Holá O que fazemos Nos our dois O que fazemos Mas estamos apoiando Xau, Xau Nós podemos ir Nós podemos Grido O que fazemos? O que fazemos? O que fazemos? O que fazemos? o rica se é ouído que a gente, que a gente no me desnude, no me desnude tem tua própria vida tem tua própria diálvulo, não me compie tem tua personalidade própria e não tem tua personalidade própria Comen meu coelho! Comen meu levo! Por favor, não me enganja! Não posso remediá-lo, estou aqui ao lado de este inculto, que não me ensine nada, não me dá propósitos, propósitos, propósitos. Como eu me veni, eu, como eu me veni, eu... Não quero me esperanças, não quero me esperanças. Como eu me veni, eu! Não me enterraram. Comeme nada. Comeme nada. Viste que eu não sei palavras. Não sei palavras. palavras sem palavras. Curta, curta, curta. Mas cortas.